Vamos, filho! Vai! Daquele jeito, papai! Já sabe quem é, né? Show! Show! O sarticão do Pinzeiro! Daquele jeito! Aham, aham! Hoje a balada é colorida, então vamos tomontoar Vamos levar essa danada que tá doida pra quicar Hoje no banco de trás vai rolar o bafafá Hoje no banco de trás vai rolar o bafafá Representa só danada com a sentada que tu dá Representa só danada com a sentada que tu dá Hoje no banco de trás vai rolar o bafafá, viu? Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Vai mamar do todo no banco de trás Vai mamar do todo no banco de trás Mamá, 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 mamá o patrão Mamá, 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 mamá o patrão Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, não esquece nunca mais Vai mamar do sojo num banco de trás Vai mamar do sojo num banco de trás Mama, 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 mama O patrão Mama, 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 o patrão Alô, caminhões, 30 ação, tamo junto Alô, DJ Rádio Sofá Alô, paredeão, pegação, tamo junto Alô, paredeão de mel Estourou Pois a balada é colorida Então vamo tomontoar, vamo levar essa danada que tá doida pra sentar Hoje no banco de trás vai rolar o bapapá Hoje no banco de trás vai rolar o bapapá Representa só danada com a sentada que tu dá Representa só danada com a sentada que tu dá Representa só danada com a sentada que tu dá Para o fim, então Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Vai mamar dos todos no banco de trás Mamá, 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 mamá o patrão Mamá, 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 mamá o patrão Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Vai mamar dos todos no banco de trás Vai mamar dos todos no banco de trás Mamá, 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 mamá o patrão Mamá, 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 mamá o patrão Alô, corte vídeo, estamos juntos Alô, paredão, pega ação Alô, master driver, melhor pendrive do Brasil Alô, paredão, gordinho, estourou